A VONTADE INTERIOR Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe. Apenas relaxe. E procure se aquietar. A VONTADE EXTERNA é tensa, impaciente e bastante limitada. A vontade interior é calma, relaxada e não necessita dessas correntes de força. A VONTADE EXTERNA A VONTADE EXTERNA A vontade exterior é ansiosa e repleta de dúvidas e incertezas. Já a vontade interior é certeira. Não abriga ansiedades nem dúvidas. A VONTADE EXTERNA 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 E por não existirem dúvidas quanto à realização da vontade interior, por favor, torna-se possível aguardar o tempo que for necessário para que ela venha a se manifestar. Pois com certeza isso acontecerá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti No entanto, para que uma vontade externa obtenha alguma chance de sucesso, ela sempre precisará, pelo menos até certo ponto, da sustentação, que só poderá ser oferecida por manifestações que decorram de alguma vontade interior. E, portanto, a realização dessa vontade externa dependerá da capacidade dela se manter operante, e que lhe for trazida por aquela vontade interior envolvida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti No entanto, o resultado desejado não poderá jamais se manifestar caso o grau de participação da vontade interior seja pequeno, quando comparado à corrente forçada que venha sendo movida pela vontade externa, com todas as suas correntes de conflito que sejam inerentes. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto A vontade interior advém do plexo solar, o centro energético do seu ser. Uma parte da vontade externa advém do intelecto, outra parte virá das regiões mais superficiais da sua alma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na maioria das vezes, a vontade externa será motivada por sentimentos, desejos e reações e raciocínios imaturos. Legenda Adriana Zanotto Por outro lado, a totalidade da vontade interior advém do seu eu superior. Legenda Adriana Zanotto A vontade interior é pura, saudável e não comporta dúvidas. A vontade interior flui com quietude. A vontade interior já sabe que sabe. A vontade interior já sabe que 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 sabe Por outro lado, a vontade externa não consegue fluir sempre. A vontade externa sempre criará exigências, pressionando qualquer que seja o seu objetivo. Já a vontade interior, ela segue o seu lento, porém contínuo e uniforme fluir, focando sempre na harmonia. Assim, você se sente bem diferente quando percebe que sua vontade interior já vem funcionando bem. Em certas situações. Em certas situações. Em certas situações. Em certas situações. E nesses casos, você já se perceberá absolutamente calmo, confiante e sereno quanto à realização dos seus desejos. Em certas situações. Em certas situações. Em certas situações. E mais ainda, você já terá certeza de que conseguirá realizar esses seus desejos. Pode até ser que seja necessário aguardar algum tempo adicional, mas pelo menos, você não mais se sentirá impaciente, tampouco precisará temer ter de viver resignado com esta falta temporária de realização que você enfrenta. Pois você, com certeza, já se sentirá mais íntegro consigo mesmo. E, ao se manter imerso na sua vontade interior, uma força mais pura lhe surgirá, uma força pura que jamais o deixará se sentindo tenso. E, ao se manter imerso na sua vontade interior, uma força pura que jamais o deixará se sentir. E, ao se manter imerso na sua vontade interior, uma força pura que jamais o deixará se sentir. Agora, faça uso dos próximos cinco minutos para se visualizar imaginando já ser capaz de alcançar qualquer coisa, por já saber fazer bom uso da sua vontade interior. Mas, não se preocupe, você será avisado por um sonal sonoro quando o tempo terminar. Mas, não se preocupe, você será avisado por um sonoro quando o tempo terminar. Eu acho que eu fiz um ser primário. Mas, não se preocupe, você será avisado por um sonoro com a senhora. Se tornou a perdação dele e no solture para quem infection ou querem. Mas, não se preocupe, você será avisado por um sonoro que�� conseguir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto